Oi, eu sou a Fernanda Flore do blog Vestida de Mãe, mãe do Nicolas, o gostosento de dois anos e grávida agora do segundo gostosento, outro menino. E esse é meu diário de gravidez, vou contar da vigésima à vigésima segunda semana. A vigésima semana, metade da gestação, né? Se for completa até as 40 semanas. A minha primeira gestação foi certinha até 40 semanas, nasceu de parto normal. Essa eu também quero que seja parto normal. Óbvio que a gente sempre quer, primeiro, antes de tudo, que venha com saúde, saúde para o bebê, para a mamãe. Eu confio no meu médico, ele me respeita, acho que isso é o principal, né? Ele respeitou a minha opinião na primeira gestação, que eu queria parto normal, fez de tudo para ser parto normal. E deu tudo certo, e agora eu também quero. E tomara que vá até 40 semanas também, eu não tenho essa ansiedade de nascer logo. Porque eu acho que quanto mais tempo o bebê fica ali no forninho, se preparando, se desenvolvendo, melhor para o bebê. E sempre que ele venha no tempo dele, no tempo certo dele, né? Não num horário marcado qualquer. Essa é a minha opinião. Bom, e na vigésima semana é quando dá aquele frio na barriga de que chegou a metade. E eu senti pela primeira vez ele mexendo. Fiquei tão feliz. E foi um susto, na verdade. Eu estava lendo um livro para o Nicolas aqui nessa caminha dele. E de repente eu senti um choque. Foi uma, sabe assim, foi um... Eu senti um chute com um choque. E eu achei que fosse um chute do Nicolas até, porque foi meio forte. E daí eu olhei para o pé dele, e o pé dele estava meio longe. E daí eu fiquei, meu Deus, foi o bebê. Mas como teve esse choque no meio, que me assustou. Eu fui correndo para o Google, assim, para saber, sabe? É normal choque na gestação, o bebê mexendo. Eu já fui fazer umas buscas e daí eu vi que era normal, tranquilo. E tudo bem, deve ter pego algum ponto mais sensível. E por isso que deu aquela sensaçãozinha de choque. Mas fiquei mega feliz de sentir o bebê mexendo. E não sinto todos os dias, não, até agora. Já estou, né, na 22ª semana. Mas eu senti algumas vezes. É muito gostoso, é muito legal. Muito especial, né? E ao mesmo tempo que teve essa notícia boa, teve também o fato de eu começar a sentir azia. Na primeira gestação, gente, eu tive azia os 9 meses inteirinhos. No dia do parto do Nicolas, ali em trabalho de parto, com as contrações e tal, eu tinha azia. Inclusive, eu vomitei duas vezes de azia na maternidade, durante o trabalho de parto do Nicolas. Então, assim, eu lembro que a enfermeira me trouxe alguma coisa para comer e eu falei, vai me dar azia. Mas era o que tinha, eu estava com fome, eu comi. Foi tiro e queda, me dava azia e eu passava mal. Enfim, não posso reclamar muito porque eu não tenho dores, não tenho outras coisas, né? Toda grávida tem algum sintoma, cansaço, dor, inchaço e tal. Então, o meu é azia. Então, vamos ver se essa azia vai comigo até o final da gestação mesmo. Já me perguntaram se eu faço alguma coisa para azia, chupar gelo, chupar limão, não sei o que. Não, eu não sei se eu sou resistente à dor ou ao incômodo, porque eu não fico procurando coisas, não. Eu fico com a azia e pronto, eu convivo com ela. E a azia dá aquela... parece assim que a comida está voltando, mas eu convivo com ela e está tudo bem. Não fico procurando outras alternativas, não. Não fico sofrendo também, não. Então, para mim faz parte da gestação e é isso. Bom, agora a minha barriga começou a crescer de verdade, né? Antes eu até a vigésima semana achei que não estava crescendo muito. Agora está uma barriga de grávida. Então, eu intensifiquei os cuidados com a pele para não ter estrias e tudo mais. E tudo mais não, acho que só estrias, né? Então, eu passo esse creme aqui que eu comprei nos Estados Unidos, da Palmer. Ele foi super baratinho. Foi na casa dos 5 dólares. Eu achei que estava barato demais. Até fiquei pensando, é bom mesmo. E daí ela estava com a consultora junto de fazer enxoval e ela falou que era ótimo, que é o que ela usou na gestação dela também. Daí eu comprei. E estou gostando. Até porque ele tem um cheiro de chocolate. Ele é Cocoa Butter Formula. E eu gosto. Esse cheiro não me incomoda. Então, eu estou adorando. Eu passo bastante na barriga e para baixo, assim, da cintura, para o culote, né? No culote, no quadril. Porque é onde eu acho que, na verdade, eu cresço e engordo mais no culote, no quadril. Então, eu passo bastante ali. E estou passando também o óleozinho da Codaline. Esse aqui é uma amostra que eu ganhei, acho. E adoro passar óleo no corpo. Ele hidrata e nutre super bem. Estou usando, estou adorando. Quando acabar, vou comprar mais também. Mas, reverso. Às vezes, eu estou com vontade de passar o óleo. Às vezes, o creme. O creme é bem mais barato do que o óleo, né? Então, o óleo é de vez em quando. Roupas. Até agora, usando as minhas roupas normais de todo dia. Eu já comentei algumas vezes no meu Instagram, arroba vestida de mãe. Eu não tenho o costume de usar calça jeans. Eu não uso calça jeans há muito tempo. Eu não uso essas calças sociais com zíper, botão na frente. Que é o que perde logo, né? Minhas calças são todas de modelagem mais diferente. Então, eu tenho muita calça com elástico. Mas um elástico diferenciado, sabe? Não estou falando o elástico de porcaria. Muita cintura... Muito fechamento na lateral. Tem muitas calças que são modelagem diferente. Muitas são cintura baixas. Então, até agora, eu não tive nenhum problema de fechamento da calça. Na primeira gestação, eu também não tive. Eu usava as calças que eram cintura mais baixinha. O que eu sinto, o que eu comecei a sentir, é que eu engordo muito. Meu problema sempre de engordar é da coxa e do quadril. Toda minha gordura vai pra coxa e quadril. Então, eu já senti algumas calças ficando um pouco mais apertadas na coxa. Esse que é o meu problema. Então, não é nem fechar o botão aqui de cima da cintura. É a coxa que está ficando apertada. Quero só ver até o final da gestação como vai ser. Mas eu não engordei muito, né? Eu estou no quinto mês, na vigésima segunda semana. Engordei 5 quilos até agora. Está bem equilibrado, bem normal. Vamos ver se até o final da gestação eu consigo não passar dos 10 quilos, 11 quilos. Ai, tomara. Vamos ver. Não posso ficar falando antes aqui. Vai que desencadeia alguma coisa, né? Mas tudo vai dar certo. As pessoas me perguntam como eu estou me preparando para receber o segundo filho. Ainda mais agora, que chegou na metade da gestação, né? Olha, sendo bem sincera, eu não sei se eu estou me preparando. Porque eu acho que as coisas simplesmente dão certo na hora, sabe? Tudo vai dar certo. O que eu estou me preparando, assim... Além, eu já falei no vídeo anterior da questão dos quartos. Que foi uma coisa que a gente viu com bastante antecedência. Decoração, já comprei enxoval. De resto, eu estou me preparando, assim, de falar para o Nicolas toda hora. Que vai ter um bebezinho nessa casa. Que ele vai ganhar um irmãozinho. Ele ainda não fala muito. Então, ele ainda não responde, assim, de perguntar, de questionar. Não sei o tanto que ele está entendendo ou não. Mas eu fico sempre falando para ele. De uma forma positiva. Que vai brincar com ele e tal. Nessa semana, uma amiga minha teve filho. Que foi o segundo filho dela também. E a gente foi... Eu fui na maternidade visitá-la. Levei o Nicolas. Falei que a gente ia ver o bebê. Que chegou. E ele foi e viu o bebê. Então, até para preparar, né? De ir numa maternidade ver um bebê. Vamos ver. E não estou me preparando nada, assim. De como vão ser minha rotina. Meus horários. Eu acho que o bebê tem que nascer. Para de fato... De fato, sentir como é que vai ser. Se vai ser um bebê que vai ter cólica. Não vai. Que vai chorar muito. Que vai mamar muito. Sabe? Vai ser um daqueles que mamam 15 minutos. Ou daqueles que mamam uma hora. Então, eu fico preparando minha rotina. Sem ter o bebê ainda. E agora, na 22ª semana, eu tive o morfológico. Já fiz o morfológico do 2º trimestre. É muito bom sempre fazer o morfológico. Que a gente é como visitar o bebê, né? Você vê ele mais em detalhes. Eu adoro saber o peso, a altura. Eu não marquei, gente. Para falar aqui no vídeo. Fale a minha. Mas está tudo dentro do padrão. Tudo que a especialista busca no exame morfológico. Que, na verdade, como o meu médico diz. É procurar problema, né? Procurar alguma malomia. Enfim. Alguma síndrome. Alguma coisa assim. Então, tudo que tinha para olhar. Estava tudo 100% bonitinho. Certinho. Isso dá um alívio no coração. Não dá? Nossa. Porque, ainda mais eu, né? Que já não sou mais tão novinha. Já tenho 39 anos. A gente sempre fica preocupada com a questão da idade. Se vai ter alguma síndrome. Alguma coisa. Então, toda vez que eu saio de lá sabendo que está tudo certinho. Eu agradeço muito a Deus. Enfim. Iria amar o bebê de qualquer forma. Ele é bem-vindo de qualquer forma. Do jeito que ele quiser vir ao mundo. Eu estou aqui para cuidar dele. Mas, a gente fica muito feliz sabendo que está tudo 100% com a saúde. Com o peso. Com a altura. Com, sabe? Com todos os membros que tem que estar formado. Está tudo formado. Ele já, né? Com essas semanas. Na metade da gestação. Ele já é um bebezinho formado. Só vai agora engordar. E desenvolver. Enfim. É muito bom. Fiquei muito aliviada. O pai e o Nicolas foram comigo também. O pai e o Mauro. E o Nicolas foram comigo no exame. E foi muito gostoso. É sempre gostoso escutar o coração. E tudo mais. Está tudo certo. Então, é isso. O principal que aconteceu. Na 22ª semana. Me contem vocês também. Quem está grávida. Como está. E se tiver alguma pergunta. Para meu próximo diário de gravidez. Pode deixar a pergunta. Que depois eu respondo. Tá bom? Já se inscreveram no canal. Para acompanhar os próximos vídeos. Marcar no sininho. Para receber as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo. Espero seu curtir. Porque sempre mandar boas energias é bom. E é isso. Obrigada por acompanhar. Um beijo. Tchau, tchau.